Olá galerinha, hoje eu vou gravar mais um vídeo que é colorindo slime da bandeira do Brasil Eu peguei essa ideia da Carol Santino, então vai lá assistir os vídeos dela Gente, eu vou começar aqui Quem não assistiu o vídeo de 2kg, vamos assistir que eu peguei esse slime do vídeo de 2kg E tá aqui em cima na casa Gente, tá de madrugada e meus pais tão bonitos, eu tenho que falar muito baixo Tá muito grande, eu vou pegar só um pouquinho pra o próximo vídeo, não vou dar spoiler Gente, vamos tirar daqui e vamos separar as slimes, assim ó Assim, 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 assim e assim Mas eu vou tirar um pouquinho pra fazer o outro vídeo daqui ó Gente, essa vai ser a vez que amaiou, né? E a foto da bandeira do Brasil vai tá aqui E gente, eu tenho as três cores, a amarela, a azul, a verde, o glitter, pra ser as estrelinhas e a régua Pra eu medir, pra ficar bem bonitinha Vou botar aqui do lado E eu vou começar colorindo Essa vai ser a verde, essa vai ser azul E essa é a amarela, não, essa vai ser azul Gente, eu vou começar pela verde, então Aqui eu vou colorir, eu vou colocar aqui Gente, eu vou falar muito baixo, é por causa que meus pais tão dormindo, eu já avisei Então vamos lá Vou fazer um buraco Gente, aqui tem pouco verde, mas Sabe o que é que vai pra virar verde? Azul e amarelo Mas primeiro eu vou mexer aqui, a gente se der o tom que eu quiser Ai Eu Gente, tá Tá muito pouco esse verde Pra desse tanto de azul Gente, agora eu vou fazer Eu vou misturar Amarelo com azul Azul e verde, não? Não, não, é o amarelo e azul Vamos lá Eu vou clavar um buraco, né? Contra essa amizade, não tem pra ninguém Zero a dez ou mais de cem Pra essa turma eu tiro um chapéu Amigo, a gente ama, a gente cuida bem Essa é a turma do carro Gente, esse foi o máximo que eu consegui E eu vou botar pro lado pra colorir o azul E o amarelo E eu vou jogar esse pra cá Então agora Peguei a Peguei a Col Gente, já se inscreve no canal Se inscreve no canal Marinho do Decoracion Se inscreve Aqui vai ter muitas brincadeiras Vai ter muitos sorteios Vai ter muita animação Aqui nesse canal Vai ter muita brincadeira, diversão Gargalhada Gente, agora a gente vai colorir o amarelo Vamos lá Vou clavar aqui um buraco No amarelo Gente, a slime tá um pouco dura Porque eu tá aqui ativador No vídeo do slime de dois quilos E eu não vou dar spoiler Gente, minha mão já tá toda suja E ó, tá dando esse ponto gostoso E no final Vou misturar tudo E vai formar um cor só É, porque não vai ter como desgurar E agora eu vou colorir o azul O blue Vamos devolver a amarela pro cantinho dela Vamos lá Vamos jogar E vai me dar a branca Que é pra eu colorir azul Gente, e a régua é pra medir Vamos lá Vai mandar agora a branca Eu acho que eu sou espetacular E gente, como eu já expliquei Eu acho que eu expliquei Que o glitter prata é pra botar as estrelinhas No slime No slime Vou tirar a foto no Instagram Eita, já chegou Errado nessa entrega Vou trabalhando E aí, gente Tudo bacana Para, para, para Para, para, para E aí, gente Tudo bacana Para, para, para Minha mão tá azul e tal Sol Não Parece a Frozen Mentira, a Frozen é a mão azul Bora botar aquela música Let it go Let it go Let it go Power won't get me Let it go Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Power won't get me Limão Eita Ai, gente Ai, ai, ai Eu tenho uma voz bonita, gente Gente, eu já tô com as três cores A verde Amarela E azul Aqui, ó E aí, a verde já foi pro Beleléu E o glitter abandonado Mas depois ele vai atacar E vamos lá Ai, preparar essa magia Para fazer a bandeira do Brasil Pegando a verde Eita, gente Vai demorar, viu Então, mas vocês vão esperar, né Que eu sei Gente, acabei de ajeitar essa, ó Esse foi o máximo que eu consegui Então, vamos lá Amarela Eita, casa mistura, gente Então, vamos lá Eu vou pegar um pedaço Gente, tá, então Tá, então Ficando dura Porque o mais rápido Porque slime É igual Como é que se chama Igual Como é o nome daquilo Endurece rápido Então, vamos lá Eu tô com medo, gente Porque se eu colocar Foi Não tem mais Volta, não Então, vamos lá Ótimo Vamos lá Próximo pedaço Vamos lá Vamos lá, gente Vamos ver Tem que ser No meio também Ótimo Ótimo Mas eu também Me laço Ok Ótimo Eu tô feliz, gente Porque eu tô muito orgulhosa No meio do slime Vai dar certo Foi dar certo Vai dar certo Cada vez mais Deixa eu ver Não Chegou nem o peco Do slime Que eu queria Foi dar certo Foi dar certo As pessoas Que não confiaram em mim Não Vou colocar pra vocês Tica, tica, tica Vamos lá Gente, agora eu vou colocar o azul Joga Gente, o azul é só uma bolinha Não tem Desculpa pro azul, não Vamos lá Eu tô ansiosa pra colocar o glitter E misturar Eu tô ansiosa pra isso Porque vai ficar Uma cor com glitter Tomara que apareça o glitter, né Na cor Vamos lá Um Dois Três Eu quero bem redondinho, gente Vocês não me entendem Vocês não me entendem Poxa Um, dois, três E foi Olha, gente Ficou a bonita do Brasil Ficou Agora O glitter Eu vou colocar aqui no verde Ah, não É aqui, né Eu tenho que fazer Gente Eu já fiz as listrinhas Que é pra colocar o nome Na ordem pra ver Mas eu não vou colocar Agora eu vou colocar As estrelinhas Ah, tá com medo De cair muito Vamos lá Vamos lá Olha aqui Eita Tem que espalhar, gente Tem muito estrelas Que é todos os plantes do Brasil O Brasil não Gente, agora eu vou misturar Eita, eu tô com tanta pena Foi Ah, já ia Gente Olha Eu não consegui mexer direito Então ficou Essa cor e tal Se você gostou Você gostou Se você gostou Se você gostou Se não gostou Você gostou Se você gostou Também Se inscreva no canal Compartilha com suas amigas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Amém.